Nos 150 anos de Campina Grande, um marco da nossa história revive a glória do seu passado, numa programação especial para toda a família. O projeto Boninas Campina de Outrora leva até a Praça Edivaldo do Ó, uma série de shows com grandes nomes da nossa música. Na última sexta-feira do mês, 29 de agosto, já tem música e teatro ao vivo e gratuito. Viva nas Boninas, um novo capítulo da nossa cultura.